Olá minha gente, estamos de volta com muito prazer para continuar as nossas reflexões aqui com vocês. Desta vez eu queria falar sobre o desempenho ou a falta de desempenho do governo Jair Bolsonaro nesse ano que passou. Quando Bolsonaro assumiu o governo, chegou dizendo que iria acabar com a corrupção, metralhar os esquerdistas, liberar armas para a população se defender, mudar o sistema, seja lá o que for que isso significa, fechar o Congresso e o STF para instalar o que ele chamava de a nova política e que, enfim, iria dar um jeito no Brasil. Até acenar com alto golpe, ele acenou. Pura basófia. O capitão chegou com dois super ministros a tirar colo. O Paulo Guedes, ministro da Economia, e o Sérgio Moro, ministro da Justiça. O primeiro era o Sabe Tudo, que até ganhou o apelido de Posto Ipiranga. O outro era o pó de tudo, que tinha a missão de continuar limpando o Brasil. Hoje, fica claro que o ministro Paulo Guedes não sabe nada, não fez nada e não há sinais de que vá fazer alguma coisa. Por isso, virou um mini-ministro e sumiu. A economia vai de mal a pior, com crescimento zero, desemprego e inflação. O governo não tem plano nenhum para reerguê-la. E o tal Saberete do Posto Ipiranga parece não saber nem onde põe o nariz. O Moro, em vez de limpar o Brasil, limpou foi os trapos. Brigou com o capitão e pulou fora do barco. Foi trabalhar na iniciativa privada como diretor de uma empresa especializada em atender empresas corruptas. Esse pode. O presidente, por sua vez, anda mais perdido que cachorro em dia de mudança. Não tem partido, não tem condições de articular uma base parlamentar no Congresso e entregou-se ao que há de mais fisiológico e corrupto na política brasileira, o chamado centrão, e só consegue mesmo é continuar a dizer suas baboseiras de sempre. Enquanto o país espera por uma reforma bancária, fiscal e política, Jair Bolsonaro vai inaugurar o relógio do SEASA e anuncia que pretende articular no Congresso a aprovação da excludente de ilicitude, que dá licença para a polícia matar. Não há prova mais evidente de que o capitão está mesmo completamente dissociado da realidade. As prioridades do Brasil são outras, inteiramente outras. Na pandemia, então, nem se fala. Bolsonaro não fez absolutamente nada para combatê-la e fez muito para agravá-la. Negou a gravidade da doença, incentivou aglomerações, contaminou-se, saiu contaminando pessoas, não tem plano de vacinação para o país e até desdenha a vacina. Aliás, no início da pandemia, Bolsonaro dizia-se contra o lockdown para salvar a economia. Agora que a vacina está aí e pode acelerar o processo de retomada das atividades econômicas, ele é contra a vacina. Pode haver uma evidência maior das suas contradições e da sua estupidez? Ou é picaretagem mesmo? Fato é que já estamos no meio do mandato e até agora, nada. Não há nada que esse governo tenha feito no campo político, econômico ou social que mereça destaque. Só pataquada. Liberação de arma, redução de imposto sobre importação de arma, aumento de salário dos militares, flexibilização das normas de segurança no trânsito, troca-troca de ministros da saúde em plena pandemia. Uma lástima. O ano de 2020 foi engolido pelo vírus e isso disfarçou um pouco a incompetência e o fracasso de Bolsonaro. Mas a pandemia realçou sua estupidez. Para 2021, não devemos esperar nada muito diferente desse presidente. Só estagnação e fanfarronice. O país continuará parado e Bolsonaro parado também, olhando apenas para a reeleição em 2022. Mais pataquada e mais dois anos perdidos. Era isso, gente. Muito obrigado pela companhia. Peço que continuem curtindo as nossas postagens no Facebook e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Isso é muito importante para nós. Obrigado. Muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.